Um, dois, três, gravando. Nem lembro mais como começa isso. Oi, amigas, tudo bem com vocês? É, faz um bom tempo que eu não apareço por aqui, já tenho mais ou menos um ano e dois meses, um ano e cinco meses, alguma coisa assim, nem a data eu sei. Mas aqui estou de volta e eu venho pra contar algumas novidades, eu venho pra contar algumas coisas que estão e vão acontecer na minha vida e que eu quero muito compartilhar com quem realmente me acompanha, quem realmente gosta de mim e ainda assim pras meninas que ainda me mandam direct, me mandam mensagens, que eu estou aqui de volta pra conversar um pouquinho com vocês. Bom, como eu falei, faz bastante tempo que eu sumi, né? Foi um ano, assim que eu falo, que foi um divisor de águas pra mim, de 2019. Foi um ano muito bom, um ano que eu aprendi muito e um ano que eu pude colocar os meus planos do papel pra vida real, pra poder realizá-los, né? Bom, eu vou contar um pouquinho, eu vou tentar resumir o mais breve possível pra que vocês entendam tudo e que vocês consigam me acompanhar daqui pra frente. Mas antes eu já adianto, né? Porque quem ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, eu prometo que agora esse canal vai pra frente, se não for, vocês podem desistir de mim. E deixa seu like já nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? E comenta aqui embaixo se você é novo aqui no canal e se você já me conhece, deixa o seu coração e comenta alguma coisa. Bom, pra quem me conhece, pra quem já me acompanha, sabe que eu tenho um relacionamento de 9 anos, né? Com o Matheus, inclusive eu já tenho vídeo aqui no canal com ele. Vou deixar a foto dele aqui pra quem não conhece, mas eu acredito que a maioria conheça, quem me segue, quem me acompanha. E a gente sempre planejou, assim, em casar, a gente sempre planejou em várias coisas juntos, né? Obviamente, acho que se você tem um relacionamento, você planeja ficar com a pessoa. Mas o Matheus, pra quem já sabe, ele é jogador de futebol, então a vida dele sempre foi muito corrida, ele sempre jogou em clubes longe, claro que teve uma época, né? A gente tá há 9 anos juntos, tem épocas que acaba que ele consegue coisas aqui, mas é muito difícil, acho que pra quem sabe um pouquinho dessa vida de jogador de futebol, sabe que é uma questão de muita sorte, de contatos, e é muito difícil alguém conseguir alguma coisa muito boa aqui no Brasil. Geralmente as pessoas, os caras, né, os meninos que jogam futebol, eles planejam muito a vida lá fora, porque é lá fora que realmente você tem uma oportunidade, você é mais bem visto, né? E com tudo isso, o Matheus jogou um tempo aqui no Acre, então a gente ficou, a gente sempre fica, né, a distância, a gente sempre fica muito tempo distante, e ele ficou uns meses, na verdade uns anos no Acre, e a gente sempre permaneceu com esse relacionamento à distância, o que é muito difícil, acho que pra quem passa por isso sabe o quanto é difícil você manter um relacionamento à distância, é uma base de muita confiança, é você gostar muito da pessoa, é gostar muito, muito, muito mesmo, gente, porque você vive por essa pessoa, e essa pessoa ela não tá aqui com você, então é muito difícil mesmo, e a gente sempre teve planos, porém os planos nunca passaram do papel, porque a gente não sabia o dia de amanhã, e enfim. Já tem mais ou menos dois anos, se eu não me engano, dois anos agora, que o Matheus tá jogando na Alemanha, né, ele tá jogando em um time do interior da Alemanha, e é bem difícil, porque antes quando ele tava aqui no Acre, pelo menos, né, a gente pensa, pô, não é tão longe, se eu, sei lá, tipo, quiser ir visitar, fica mais próximo e tudo mais, e agora ele morando, né, na Alemanha, jogando lá, as coisas ficavam um pouco mais difíceis, e fica um pouco mais inviável, né, de eu ir até lá, ou ele vinha mais, assim, com mais tempo, menos tempo, no caso, né, pra gente se ver. Então, ele só realmente vem, né, vinha, vem, quando eles realmente liberam ele, quando não tem, quando não tem campeonato, quando eles estão de férias, ou quando tá nevando muito, eles liberam para que eles possam vir e curtir com a família, com a esposa, enfim. Eu sou noiva desde 2015, desde 2015 pra 2019, 2020, a gente já passou por muitas coisas, muitas coisas mesmo, acho que nenhum relacionamento que tem nove, dez anos, enfim, ou até um pouquinho menos, não tenha passado, se não passou por alguma dificuldade, alguma coisa, não é um relacionamento saudável, gente, não é porque você não conhece verdadeiramente aquela pessoa, acho que pra um relacionamento durar muito tempo, há muitas coisas envolvidas, sabe, tipo, é muito amor mesmo, rola um perdão, é muita coisa. então, assim, a gente passou por muita coisa juntos, e meio que aquele noivado que ele me pediu em 2015, a gente deixou ele meio que só ali no namoro mesmo, porque a gente noivou, tinha pretensão, depois já não tinha tanta pretensão, e as coisas foram evoluindo de uma forma que meio que a gente não sabia o dia de amanhã, então, realmente, a gente meio que deixou morrer aquele noivado, e prosseguiu juntos, juntos, porém, assim, sem muita pretensão de casar no momento. E aí, tem uns dois anos pra cá, a gente começou a querer algo mais sério, né, não que a gente não quisesse, mas é porque, pela situação que a gente tinha, as condições, a gente não tinha condição de casar. Então, aí a gente começou a planejar, agora, de dois anos pra cá, pra gente casar, pra gente conseguir morar juntos, e tudo mais. Foi então que o Matheus finalmente veio pra cá, e aí ele me pediu em casamento, acho que as pessoas que me acompanham pelo Instagram viram, né, se não viram, vai no meu Instagram, que na aba destaques tem casamento, e aí você vai conferir tudo o que aconteceu. A gente casou no civil, foi algo bem simples mesmo, a gente não fez nenhuma festa, fez só uma comemoraçãozinha entre amigos e famílias, bem próximo mesmo, aqui em casa, mas isso não significa que talvez não tenha um cerimonial daqui pra frente, se você quiser saber, você vai ter que me acompanhar pra você saber. Aí, todo mundo pergunta, casou e vai morar onde? E depois de tanto sofrimento, graças a Deus, né, porque eu acho que tudo é nos planos de Deus, quando a gente acelera muito uma coisa, quer que seja no nosso tempo, não dá certo, e eu acredito muito nisso, acho que se tá acontecendo agora, é porque era pra ser agora, e vai ser na melhor época, e finalmente eu vou pra Alemanha, se você tá assistindo esse vídeo, você tá assistindo hoje, que é quando eu tô indo, então se você quer saber de tudo, você vai ter que me seguir nas redes sociais aqui, no Instagram, pra você conferir tudo o que vai acontecer, eu vou mostrar tudo pra vocês.